Subestimei Supergirl por causa dos efeitos especiais que são muito... Não são muito legais os efeitos especiais, a gente tem que admitir. Porém, a série é muito boa. É que nem o I Know Na Herp, você sabe que eu amo o I Know Na Herp? Os efeitos não são bons, mas o texto, o enredo em si, é muito legal e você se prende na série. Aí eu subestimei, maratonei Supergirl nos últimos meses, já terminei a quarta temporada e agora tô prestes a começar a quinta e tô apaixonada pela Lena Luthor, pra variar, né? Por que será que eu tô apaixonada pela Lena Luthor? Já fiz vários vídeos aqui no canal de Supergirl, já fiz vários vídeos de Supercorp dela e da Lena Luthor que a gente fica se iludindo pedindo um beijo e a CW não dá? Uma deus é pai, eu raso todo dia pra que esse beijo aconteça, vai acontecer. Deus é mãe, eu acho que vai, hein? E aí o pessoal que é muito fã também de Supercorp falou pra mim, Ana, você tem que ver que a Kate McGrande, ela faz todos os papéis possíveis que ela puder beijar mulheres, ela faz. Se inscreve só Kate McGrande Kiss no YouTube, aparece ela beijando só a boca de mulher. Infelizmente não é a minha, eu sei. E também descobri que ela tem 37 anos já. Ô meu Deus do céu, uma sexualidade de pessoa mais nova, né? Acho que uma parede da juventude, um negócio de rejuvenesce a alma do ser humano. É óbvio que hoje eu vou trazer pra vocês alguns vídeos que vocês me mandaram lá no Twitter. É pra você me seguir nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo, já me segue. Vai sair looks de Supergirl e Supercorp na minha loja online, então clica aqui no primeiro link da descrição pra ficar de olho. E eu vou puxar a vinheta enquanto você confere aqui na descrição do vídeo, porque hoje o vídeo é pra ela. Kate McGrande, ela é maravilhosa, a mulher é maravilhosa, maravilhosa. Eu amo você, Kate. Vamos puxar a vinheta. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês curiosidades e cenas maravilhosas da nossa Kate McGrande nas telonas. Pra você que não sabia, a nossa Kate McGrande, ela não tinha um objetivo de ser atriz. Não, 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 ela até é pós-graduada em História. Muitas curiosidades aí que eu fiquei descobrindo, eu fiquei, oh my god. Pois é, ela acabou entrando no mundo da atuação porque ela se interessou por jornalismo e moda. E daí, no meio desse rolê, ela fez um teste de atuação e parará, pá, pá, pum. Aí tá a nossa Kate McGrande maravilhosa. Aquele sotaque lindo, maravilhoso, que ela é da Irlanda. Ai, meu Deus, aquele sotaque lindo, viu, até me caixou. Então, se você é fã de Supercorp, se você é fã de Supergirl desse universo da DC que tá sendo retratado na série da CW, você vai se inscrever aqui no canal porque eu tô louca pra falar mais sobre, inclusive, das diferenças dos quadrinhos que eu tenho trazido aqui pra vocês. E agora a gente vai ver o nosso próximo crossover que já começou, né? E agora vai ter os próximos episódios que vão ser lançados agora esse ano. Tô esperando que você não sabe porque eles não têm pena do brasileiro. Brasileiro é que se vire, né? A gente que se vire e procurar aonde assistir. Acho injusto isso. Então fica ligado, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Vamos começar, gente. Pra você que não sabe... Antes da gente entrar na guiazinha da Kate McGrande, eu queria mostrar pra vocês que eu não sabia e eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu deixei passar? Porque eu amo o filme de dinossauro, Jurassic World, Jurassic Park. Eu adoro o filme Jurassic World lá de 2015. E adivinha só quem que tá no filme? Sim, a Kate McGrande tá no filme. Ela é aquela mulher que trata meio pra ser a babá das crianças que elas chegam no parque e daí ela é a babá. É meio triste por quê? Porque ela vai morrer. Ela morre. Do jeito bem triste. Depois que tu se apega a Kate McGrande, tu fica muito triste com essa cena. Porque antes eu conheci, eu tava meio que não dei muita bola. E de repente, agora o meu coração, ele tá muito sentido. Quer ver? Eles chegam no parque e aí ela tá ali, ó. Olha ali, coisa linda do mundo, essa amassada. Tem uma cara de vampira, né? Olha pra essa mulher, gente. Ah, sou apaixonada. Ela perde eles no parque, tem todo aquele tendel e ela vai morrer naquela hora que tem os pássaros lá, os pterodactos. Eu não sei como é que fala. Ela fica desesperada, ela tá ali. E daí eles vão levar. Meu, coitadinha, cara. Eu fiquei muito triste porque, meu, é a Lena Luthor, cara. Quem é que faz isso com a Lena? Olha isso. O que que fizeram com a nossa Kate McGrande no filme? Eu nunca tinha me ligado que era ela. Ela é destroçada no filme, cara. Olha, eles jogam ela pra um lado, jogam pro outro. Olha que desespero. Chama a Supergirl, pelo amor. Olha, meu Deus. Ela vai sobrevivendo? Não, ela vai morrer porque vai vir um... Isso aí, ó. Ó ela ali. Tadinha. Ela tão pequenininha, tinha que ter uma continuação nessa cena. Porque ele morde, ela cai inteirinha dentro da barriga dele. Eu ia tentar sair depois, sei lá. Acho um buraco de trás. Tá comentando a questão, né? Por que que eu tô falando? É que eu não queria que a nossa Kate tivesse morrido, entendeu? E aí vocês me falaram, Ana Gillette, pesquisa que em todos os lugares possíveis ela tá beijando mulher. É verdade. Tem uma série, Drácula, e ela faz a personagem chamada Lucy West... Eu não sei qual o contexto direito da história, mas ela beija muito mulher nessa série. Pelo que eu entendi, ela é apaixonada por uma menina lá, que é amiga dela. E aí essa moça, outra moça aqui, essa aqui, falando pra ela uns negócios sobre seduzir a pessoa. E daí ela seduz a Kate, e daí cês... Ah, vamos... Cês... Cês... Ó, ela tá ali explicando um monte de... Conversa tranquila. Eu não sei... Vamos deixar rolar, né? Mano, olha a Kate, velho. Pra quem não entenda o que ela fala, ela fala assim, tipo... Sim, pode continuar. E ela tá seduzindo, e a Kate tá chorando. Não é por cima, obviamente, né? E ela dá um beijo na menina, que assim, é... Um beijo. Ihuuu! 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 É, pois é. Fiquei até um pouco tímida, fiquei um pouco firmeira, fiquei um pouco nervosa com a situação, porque é uma cena bem intensa, né? Cara, tu tem que ser muito bom de atuação pra continuar sendo hétero, depois de fazer uma cena dessa com outra mulher. Eu acho que eu não sirvo pra esse negócio, porque... Como é que... Como é que... Eu ia pedir pro seu casamento? Ela tá apaixonada por essa moça aqui, que se chama Mina, ó. Drácula, Lucy loves Mina. Só que a TAC tem toda essa história aí pra você assistir, só não tem legenda. Então, se você quiser assistir, eu recomendo assistir a série. Vou assistir? Com certeza. Mas aí ela tá ali, ó. Ela é apaixonadérrima pela menina. Cara, ela fica olhando a menina dormir. E o que que ela quer fazer? Sério, ela tem um dom pra fazer a personagem. Ela tem o dom pra ser a gay do mundo, entendeu? Eu sinto o cheiro do romance no ar. Aí tem a cena que ela vai contar pra essa Mina. Que é Mina? Eu acho que tá legal. Mina. Tá, vocês entenderam. Ela vai contar pra essa Mina que ela ama. Ela. E aí a Mina não vai gostar muito, não. Não vai achar... Vai ficar meio tensa a situação. Ai, que drama, né? Por que que a gente não bateu o casalzinho pra ficar junto? Sempre tem que ter a gay que vai lá e fala que ama a menina. A menina fala que não ama, daí não fica junto. E aí o que que sofre? A plateia, cara. A plateia sofre porque a gente já vivenciou isso, né, galera? Ó, levanta a mão. Ok. Pois é. Olha só senhora. Sério, ela devia virar um mascote do movimento lésbico. Essa atriz. Quer ver? Ela vai querer dar beijinho. Vai dar beijinho na bochecha. Vai rolar um clima. Aí ela vai dizer, opa, ela não se afastou. Vou pra boca. E foi pra boca. E a outra ficou, ô, o que que tá acontecendo? Aí ela fala, eu te amo. Ai, que dor. Tá, pra quem não entendeu, a Lucy, que é a Katie McGrath, fala, eu te amo, Mina. E a Mina fala, eu também te amo, como uma amiga, como uma irmã, tá ligado? Nossa, isso dói mais do que eu não. Meu Deus, isso dói. Eu sofro com essa cena. Eu sofro com esse tipo de situação. E daí ela fala, nós poderíamos ser muito mais do que isso. E aí a Mina se assusta. Epa, 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 o que que tá acontecendo? Ih, deu B.O. Deu B.O. Deu B.O. Aí ela fala, pelo que eu entendo... Pelo que eu entendo, ela fala que ela termina a relação que ela tinha sido prometida pra casar com um cara, ou alguma coisa assim. Mas ela termina alguma coisa com um cara, porque ela tá apaixonando pela menina. E aí a Mina já fica desesperada, ela fica... Ai, meu Deus do céu, e agora? Olha esse sotaque. Eu fiz isso pra você. Eu sempre te amei. Meu Deus do céu. Aí eu não tô entendendo mais nada, mas daí eu vou assistir a série pra entender e falar pra vocês. Mas é bem tensa a situação, né? E, gente, não bastasse Kate McGrande ser super gay na série, quando ela vai fazer qualquer outro papel, ela tem nome de gay. Porque, assim, tem um filme que é Rei Arthur, a lenda da espada, Legends of the Sword, que é um filme do ano de 2017. Ela faz um papel que, ó, interpreta uma pessoa chamada nada mais, nada menos do que... Elsa. Sério, cara? Quando eu olhei isso, eu disse, pelo amor de Deus! Ela tá cara da Elsa, eu sou uma versão morena da Elsa. Aqui ela, ó. Não, aqui não é ela, peraí. Aqui ela. Mano, ela fez o papel e botaram o nome dela de Elsa. Cara, a menina não tem folga em nenhum papel. Ela teve mais beijo, gente. Teve muito mais beijo de mulher. Teve na série chamada Dates. Ela beijou a Gemachan. Gemachan. Não sei como é que fala o nome da atriz, mas muito gata também. E aí ela... Ai, olha esse sotaque, galera. Ihuuu! Vocês vão sofrer, porque em vários desses beijos, vocês vão ficar, tipo... Ai, imagina se fosse a Supergirl. Que massa que seria se eles finalmente botassem lá as duas pra dar um mísero de um beijo, cara. O mundo ia cair! Mano, todo mundo, todo mundo ia tatuar o Supercorp na testa. Por que eles não fazem isso logo, pelo amor de Deus? Tem todo o clima, tem todo o romance. Só falta o bendito do beijo. Ai, não fala essa cara, mulher! Eita! A guria chega e parece que ficou bêbada, né? Se eu ganhasse um beijo da Kate McGrath, eu ia estar... Ah, e tem mais uma ainda. Meu Deus! Tem Secret Bridesmaid Business. Que ela também dá beijo. Daí é beijo na banheira. Daí é putare. Entenda! Eu nem sei se ela tá casada. Meu Deus do céu! Eu não sei não, viu? Eu não sei não. Mas, né? Eu... Eu não sei se ela tá casada. Deixa eu até dar uma olhada. Ela tem um relacionamento com esse tal de Colin Morgan. Que é feio pra uma pão. E aí, em 2016, ficaram noivos. Mas, a princípio, não parece que ela estaria casada com ninguém. Então... E, gente, ela é irlandesa. Tem 37 aninhos. É! E, deite senão, para por aí, tá? Entenda na cama e o tendelo. Essa... É! É! Mas isso não é hétero, né? Ah, pelo amor de Deus. É uma ótima atriz, né? Se essa pessoa é hétero e consegue fazer esse papel sapatão, é porque ela é uma ótima atriz. Eu queria dar palmas pra ela. Principalmente por fazer eu ter esse papel de trouxa e ficar apaixonada por você, tá? E é o seguinte. Vamos fazer... Eu acho que nós tínhamos que fazer uma petição. Por que a gente não faz, tipo, uma petição e manda pra ACW, assim? Fala, meu... A gente quer muito que elas fiquem juntas. Tipo, pelo amor de Deus. É tudo que a gente quer é que elas fiquem juntas. E lá no Twitter, vocês me mandaram muitas coisas incríveis da nossa Kate McGrand. Que eu adorei, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Que ela tem que dar tiro numa galera. E, gente, é muito legal. Olha pra esse demônio do olho verde. Olho verde... Men... Ela, querida... Deixa... Deixa pra mamãe aqui. Deixa... Deixa comigo. É isso, assim, ó. Ele fala assim, ó. Que ela tem que acertar os dois muito rápido. Porque se ela acerta em um e demora pra acertar o outro, ele vai disparar o alarme. Daí ela só olha pra ele, assim. Olha essa olhada que ela dá pro cara. Dá licença. Se liga, se liga. Mas nem um guindaste! Nem um guindaste me tira de si! Eu fico... Eu fico... É... Complicado. Ela é muito maravilhosa. E eu acho que não basta um vídeo. Eu vou fazer outro vídeo. Eu acho que eu... Mais vídeos da Kitty McGrande. Ela merece enaltecida mais vezes. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de conferir minha lojinha online. Que vai ter looks da Supergirl. Da Lena Luthor, lá na lojinha. O primeiro link aqui na descrição do vídeo. E olha só. Eu vou assistir Drácula. Eu vou assistir essa série do Drácula que tem ela. Pra entender qual que é a história. Pra entender quem que é ela é. Qual a personagem. Daí eu vou trazer mais detalhes sobre o rolezinho dela. Nessa série. Porque ela tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Nunca subestime uma série de super-heróis. Por mais ruim que sejam os efeitos especiais. Você vai se apaixonar pelos personagens. Eu tomei no meu... To apaixonar dérima. D-d-d-d-dérrima. Cara, ela é muito maravilhosa, cara. Ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa, cara. É, ela...